Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou deixar aqui a receita de um pudim cremoso feito na panela de pressão rapidinho. Esse pudim minha mãe faz pra preta há 13 anos. Toda vez que a gente vai lá, já tem um pudim desse na geladeira. É maravilhoso, eu espero que vocês gostem. Gente, pra fazer esse pudim cremoso nós vamos precisar de 3 ovos inteiros, 2 colheres de sopa de amido de milho, um copo desses aqui, pode ser o copo americano, se for o americano é um copo cheio, e se for esse aqui, que é desses de requeijão, faltando dois dedos pra encher. Dois leites condensados e leite integral, depois a gente vai usar a própria lata do leite condensado pra colocar duas latas de leite, tá bom? Bom, aí gente, aqui ó, já vou colocar o açúcar pra fazer o caramelo. E vou, fogo baixo, pra não queimar. Ali, gente, eu vou, meia caneca de água, eu vou esquentar, pra colocar a água na panela de pressão fervendo, pra ser mais rápido. Bom, gente, ó, agora já derreteu todo, eu vou pegar meia xícara de água. Vou pôr aqui, e vou deixar ele dissolver. Na hora que dissolver, a gente espalha. Gente, aí aqui, vamos colocar os 3 ovos, o leite condensado, Mais um leite condensado. E, gente, aqui, na lata, eu vou colocar duas latas dessa de leite integral, tá? Aproveito pra tirar o excesso aqui. Duas latas de leite, mais uma lata de leite. Então, são duas latas de leite condensado e duas latas de leite integral. E aqui, duas colheres de sopa de amido de milho. Vou colocar aqui. Gente, ó, o caramelo não pode ficar muito fino, não, tá? Senão, na hora de colocar o pudim, ele mistura. Ó. Jogar uma colher aqui no pino, aqui do meio. Passamos aqui, agora, o aplicador. Jogar no pino, tá, gente? Jogar nesse pininho aqui do meio, que ele amortece um pouco a queda direta lá, pra não misturar tanto, ó. O alumínio. Acho que a forminha tá um pouquinho quente, porque a gente derroteu o açúcar nela. Não pode queimar. Colocar uma outra camada. Pra não correr risco de entrar água. Aperta bem. Aí, gente, vai precisar de uma panela dessa. Panela de pressão. Tem gente que já coloca água aqui. Eu não gosto de colocar água fria, porque endurece o caramelo. Eu vou pôr assim, ó. Não tem água lá dentro. Sempre sobra, não sei se vai dar pra ver. Um espacinho aqui. Aí, lembra que eu deixei uma caneca com um pouco de água fervendo? Eu vou vir aqui, cuidadosamente. E vou pôr a água lá. Deve ter uns dois copos, mais ou menos, grandes de água, tá, gente? Agora, já vou acender o fogo aqui. Já vou colocar direto na pressão. Gente, ó, com 20 minutos, a panela parou de fazer pressão. E eu percebi que a água tinha secado. Eu desliguei aqui. Você vem aqui com um pouquinho de água. Coloca. Falta só 10 minutinhos. Não precisa pôr muita água, só um pouquinho. Vai pra pressão de novo. Ó, gente, o papel chega até estufado aqui. Eu vou esperar esfriar um pouquinho pra eu tirar daí. Pra o vapor não me queimar. Depois nós vamos tirar pra ver como é que ficou. Gente, eu rasguei o papel alumínio pra ir dando uma esfriadinha. Pra vazar o vapor. Ó. Agora eu vou tampar ele aí. Vou deixar ele esfriar um pouco pra desenformar, que ele tá muito mole ainda. Ó, gente. Já esfriou um pouco. Eu vou passar a faquinha aqui do lado com cuidado. Não pode também esperar esfriar demais, porque o caramelo pode endurecer e depois não sair. Talvez deu certo, né? Vou pegar aqui um prato. Gente, tá pronto o pudim. É um pudim que, cozinhando na panela normal, leva mais ou menos uma hora e meia pra ficar pronto. Esse na panela de pressão em 30 minutos tá pronto. Então já ajuda bastante aí, levando em consideração o valor que o gás está agora. Ó, gente. Vamos ver se ficou cremoso. O que a minha mãe faz fica muito... Muito top. Muito bom, mas eu nunca fiz do jeito dela. Então, foi a primeira vez. Gente, vamos ver que a preta come há 13 anos esse pudim feito pela minha mãe. Acho que o da minha mãe vai ser sempre melhor, mas enfim, vamos ver, né? É, a minha sobra é caprichosa. Poxa! Ficou bom? Amor, foi igualzinho. Ficou igualzinho da sua mãe. Sua mamãe fica mais cremosa, eu acho. Vale a pena fazer. Fica muito gostoso. Bom, deu pra perceber que ficou muito gostoso, porque a preta tá mandando ver. Bom demais. Espero que vocês gostem, que vocês façam, porque parece que a preta gostou. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.